Opa, batata! Nosso balão já vai subir! Então vamos juntos, batatinho! O dia está tão lindo, o sol já vai surgindo Corre bem com a gente, passe-a Entre neste sonho, sinta esta alegria Pois nosso balão já vai voar Neste céu azul vamos viajar Sobre as montanhas e sobre o mar E o nosso balão vai subindo E as estrelas alcançar E eu vou com você, onde for Buscar a liberdade E vou com você, onde for Pra ter felicidade e poder sonhar